MÚSICA E aí, galera! E aí, galera! Realizando um sonho da minha vida, que é ser Faustão por um dia. Meu grande mestre, sim, o gordinho da Plim Plim, agora você com o gordinho da UbraTV, comemorando dois anos do Garajão UbraTV, festa, alegria. Hoje a Pizzaria do Bivão tá recheada de celebridades e a gente vai comemorar esses dois anos. E o programa tá indo pra mais de 50 retransmissoras espalhadas pelo Brasil e também via satélite para a América Latina. Me fantasiei de Faustão. Tudo aqui é fake, menos a barriga. A barriga é a minha barriga mesmo. Que alegria, cara! Estou realizando um sonho, Betina, ser Faustão por um dia. Quem sabe você não realiza o seu sonho de ser Angélica por um dia. Exatamente, tá todo mundo realizando o seu sonho aqui, todo mundo feliz, de parabéns. Queria começar mandando um abraço pra todo mundo que mandou um parabéns muito bom pra nós no Facebook, nosso facebook.com.br.garajão.br.tv. E também, lembrar que você pode seguir a gente no Twitter, arroba.garajão.br.tv. Se tu tem uma banda, quer vir participar da nossa garagem, quer vir aqui comer uma pizza, brincar na nossa bagunça, producal.com.br.garajão.br.tv.com. Queria mandar um beijo muito carinhoso pro Leonardo, pra Juliana Stenck, pro Matheus e pro Felipe, que mandaram mensagens tão lindas, mandando um feliz aniversário. Pô, lê pra gente, por favor, vamos... É umas mensagens meio... bem intensas, eu vou começar lendo aqui. Eu quero transmitir pra todo mundo o carinho da nossa audiência, qualificadíssima. Às vezes nem tanto, manda umas perguntas que eu vou te contar, são todos fofoqueiros, cara. Foi a mensagem do Felipe que ele mandou assim, que eu sou muito fã do programa, há dois anos já, e sempre tive vontade de saber quantos quilos o Bivis pesa, e lembrando também que ele tá mandando um feliz aniversário, que ele faz aniversário hoje no mesmo dia que a gente, e um beijo pra mim. Pô, parabéns, hein, Felipe, né? Felipe. Felipe, quanto eu peso, eu não sei, mas quanto eu vou pesar depois da pizza do Bivão, vai ser um estouro, rapaz, impressionante. Claro, coma moderadamente, mas hoje é um dia de festa, dia de festa a gente pode extrapolar um pouquinho, né? Exatamente, e hoje o nosso programa tá super ao vivo, então tu pode mandar mensagens pra gente pelo 9282 3806, código de área 51, que a gente vai lendo durante a nossa bagunça aqui, e você pode participar com a gente, e vai ser bem legal. Ao vivo, há cores, e extremamente flácido hoje o Garajão Brant TV, com a espanceira, não precisa tomar tudo, né? Catei mais, velho, já conhecia a refrigerante? Tá com a garganta seca, molha a palavra, então, meu filho, dá o boa tarde ou boa noite, meu filho. Tem reprise, né? A gente tem que lembrar, hoje é ao vivo e tem reprise à meia-noite. Boa tarde, porque vamos estar assistindo ao vivo e boa noite, pessoal, da reprise, nos assiste todos os dias, segunda a sexta, a meia-noite. Queria dizer que eu sou muito honrado de estar na presença só do meu coordenador do curso, que ele é um cara que me passou nesse mês passado, então eu adoro ele, Davidson Campos. Vamos anunciar os nossos convidados maravilhosos, tá aí o primeiro, professor Davidson Campos, e detalhe, coordenador do curso de jornalismo, o homem que, por exemplo, foi da minha banca, quando me formei em jornalismo. Eu não preciso mais puxar tanto o saco e nem o parceiro, porque eu já terminei, Davidson. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, muito feliz de participar dessa festa aqui do Garajão. Que é um curso produzido e realizado pelos alunos, 90% do programa, na verdade, é do curso de jornalismo ou publicidade e relações públicas da Ubra, né? Tem sido uma experiência bem interessante para muitos alunos, a gente viu a Bettina, o Vurdel aqui, né? Tu mesmo que já apresentava o programa e era aluno e vários outros que já passaram por aqui e estão fazendo outras coisas em outros veículos ou mesmo aqui na Ubra TV mesmo. Vários outros, como Bettina, Bettina, outra loira, Aline. Confundi com a Bettina, hein? Que máscara, meu. É bem diferente. Não sei quem está mais honrada, porque as duas são fantásticas. Puxa, sai tri bem nessa agora. Pô, você fiquei bem com as duas, né? Que bacana. Aline Vanovis, cara, surpresa, ninguém reconheceu. Agora sim, Aline Vanovis, que é essa celebridade. É que eu estou andando de óculos porque são muitos flashes, eu não gosto de paparazzo. É verdade, tu tem sido muito assediada. Ah, bastante. Depois do tempo de garajão. A balada, então, vem os caras, né? Tinha gente para dançar e tal. Foste a primeira estagiária a participar da produção mesmo, né? É verdade, foi a primeira estagiária que começou, comecei como produtora do programa, né? E depois, por mil coisas, eu acabei participando do Link ao vivo na Feira do Livro. Eu lembro, foi a primeira vez que eu apareci no ar. E aí, depois, com a saída do Samuel, eu acabei entrando no lugar dele, né? Até a Renusca Vire e tal. Então, foi uma experiência muito bacana. Abriu as portas para de graça. É isso aí. Aí entrou mais gente. Aline, que é a aluna do curso de publicidade, né? Exatamente. O curso de publicidade e propaganda. Inclusive, hoje eu tenho cadeira com o professor Davidson. Não é, professor? Vai ser bem legal. Mas eu acho que o que eu posso tirar de experiência do garajão, para o pessoal que está aqui, é que a gente aprende fazendo, né? É verdade. O que é mais legal aqui é que a gente aprende fazendo, né? Eu tirei muitas experiências legais. Uma característica da Ubra. E para celebrar isso, a gente também tem a presença ilustríssima do pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, Erwin. Vamos ver se eu acerto. Eu sempre tenho dificuldade, mas... Torch-Trop. Perfeito. Torch-Trop Jr. Júnior, satisfação para o reitor em receber o amigo. Também para nós é um prazer poder estar mais uma vez no teu programa aqui, em todo o grupo. Eu não, o nosso, né? Nosso, o nosso, né? O garajão. A outra vez que eu estive aqui, a Aline estava também presente, né? Então, retornando mais uma vez, prazer. E parabéns a todo o grupo por esse trabalho que vocês estão fazendo ao longo desses dois anos. É que se a pró-reitoria veio, até eu quero agradecer a Adriana Marques, que é a diretora de assessoria de comunicação, que trouxe o pró-reitor aqui. Quando a reitoria vem, é porque a gente não tá com o filme tão queimado assim, né? Então, tipo, tá tranquilo. Tipo, o Big Boss veio, então a coisa tá... Somos bem quistos lá na reitoria, né? Certo. É. Não sei até quando. Enfim, a gente se esforça um monte pra divulgar e levar o nome da UBRE e dos alunos lá pra frente. É ou não é? A gente tem visto exatamente isso, né, Bibis? Todo esse trabalho de vocês, a importância também na divulgação do nosso trabalho, cada vez que um dos pró-reitores ou o vice-reitor também está presente, né? Pra podermos conversar com os nossos alunos. Semana de festa, né, pró-reitor, porque a gente comemorou a UBRE dentro do catálogo da FIFA como uma real e potencial subsede, aprovada, tem o selo de qualidade da FIFA. Exatamente. O campo está em festa e, pô... Estamos convocados, né? A gente tá prestes a inaugurar o novo estúdio da Pop Rock aqui junto com a UBRE TV. Vão ser dois estúdios aqui no campo central da UBRE. Então, é muita festa, né? E agora, puxando também pro meu lado um pouquinho, né, a inauguração do Parque Tecnológico da UBRE, a UBRE Tech, no próximo dia 22 de agosto. Dentro das comemorações dos 40 anos da UBRE. Pra nós é bastante significativo e, certamente, né, a gente sabe, vamos pegar o exemplo aí, né, Bill Gates e tudo. Muitas empresas surgem dentro de uma garagem. É verdade. Um garajão também é o espaço de gerar novas ideias, de novos conceitos. E, quem sabe, não transformamos isso em uma atividade também dentro do nosso parque tecnológico. Olha só, a gente tem a Copa do Mundo, ressaltando o nosso complexo esportivo, com estádio e com todas as vantagens, com piscina, área de fisioterapia e tudo mais. Na área da medicina, área de odontologia e também próximo ao hospital universitário. Na área de pesquisa e tecnologia. E também na área de comunicação com a Rádio Pop Rock, com a AGEX, que é a agência experimental do curso de comunicação, e também com a UBRE TV. Essa é a estrutura da UBRE. Dá o orgulho, né? Coisa bem boa. A nossa Universidade de Movimento. Exatamente. E essa estrutura toda acaba rendendo bons parceiros, né, cara? Bons apoiadores. E a gente tem, por exemplo, um que nos honra muito, porque é um órgão muito respeitado. O DETRAN-RS, que está fazendo um trabalho maravilhoso de conscientização, desde a balada segura até as atividades, como, por exemplo, o nosso quadro, o Trânsito Não É Brincadeira. Temos duas convidadas para... Olha o neologismo. Tem isso, né? Será que pode no jornalismo, professor? Engrandalhecer ainda mais este programa, temos a presença, deixa eu anunciar, a Caroline Poer, isso mesmo, do Amaral, técnica da Coordenação de Tecnologia e Desenvolvimento Educacional, do DETRAN-RS. E a Fernanda Elvanger, que também é coordenadora da Escola Pública de Trânsito, desde pequeno, desde a curizada da galera, a gente está tentando botar uma outra ideia referente ao trânsito. Não é uma guerra, sem violência, paz e amor no trânsito. E, ó, eu falei, se comer, coma moderadamente, beber nem se fala, né, cara? Se beber, não dirija. Não é nem moderadamente, né, Fernanda? Jamais. Nos sentimos muito felizes de estar aqui nesse dia de comemoração, né? E de sermos parceiros deste programa que leva essa mensagem tão importante para a construção de um trânsito mais seguro, né? Que é o nosso objetivo maior. Que beleza. A gente vai falar, junto com os projetos do DETRAN, não são, se limitam só ao balanço. E também as parcerias, né, os apoios, como, por exemplo, no trânsito é brincadeira, que é um quadro bem educacional mesmo, sabe? A gente está tentando mudar a cultura no trânsito, para que realmente a guerra, os números que são alarmantes, são próximos à da guerra do Vietnã, para você ter uma ideia, anualmente no Brasil. Então, por favor, a gente vai botar a paz nesse trânsito. Estamos fazendo... é pequena gotinha, mas é de coração. Estamos fazendo a nossa parte, ó. Só que eu estou achando que o povo está de bico seco. Eu falei que é a pizzaria do Bivão, o povo está com fome. Já estamos servindo, né, o refresco para a rapaziada. Mas e o rango, a pizzaria do Bivão? Ah, pois é. Quero agradecer, então, o presentaço que me deram, o Luciano Tinha e toda a sua equipe. Fecha lá com a Bettina, daqui a pouco você vai aprender a fazer uma pizza ao vivo aqui no Garajão. Não é qualquer pizza, é pizziefesta.com.br. Faça de sua festa um grande sucesso com o pizziefesta.com.br. Ao vivo, os caras estão achando que é brincadeira, os caras já trouxeram a pizza pronta. Não é teleentrega, meu amigo. Ele faz na sua casa, está fazendo no estúdio de televisão. Sei lá, faz onde você quiser. Faça com seus amigos na garagem, no colégio, na sauna, né, Panceira? Quem sabe faz ao vivo, né? É, pois é, ô louco, meu. Enfim, na sauna é dose. Vamos começar a trabalhar contigo, Panceira, é isso aí? Ah, pode ser. É, meu filho, eu sei que é festa, mas a gente tem que trabalhar. Vamos lá, na trave. Mostrar que aqui é para todas as torcidas. Cada um ganhou uma faca e um garfo. Ó, fecha aí, pederneiras. Um do Grêmio e um do Inter. Dá para não ter briga aqui, ó. Tem do Grêmio e tem do Inter. Pronto, está todo mundo parceiro, né, Panceira? Gremistas e colorados. É, os colorados nem tanto, né, tem muito desfalque no time. Vamos pegar o Palmeiras no fim de semana, sábado. O Inter enfrenta o Palmeiras, bem desfalcado. Deve ir a campo com o Muriel, o Ney, o Bolívar, o Índio, o Fabrício, o Igor e o Elton, o Minha Azul e o Fred. Aí, sem agonizar na frente, né. Os caras já foram vendidos, o D'Alessandro no machucado, o D'Alessandro no machucado. Damião na seleção também. Aí vai com o Jajá, ou o Marcos Aurélio, ou o João Paulo e o Forlán na frente. É, o João Paulo descartaram a possibilidade. Mas o Marcos Aurélio cogitaram, mas tem um metro e meio. Daí o cara, tá, mas e o Romário? Ah, mano, vai comparar o Romário com o Marcos Aurélio, forçou, né. Tudo bem. A gente tem imagens do último jogo do Inter e do Palmeiras. Vamos ver qual que foi.